Eu sou o Marquinhos, ele, antes do jogo, mostrou muito os vídeos para a gente assistir, um apoiar o outro, um dar valor ao outro que eu tenho, nunca desmerecendo o próximo. Mas superei uma derrota que eu estou fazendo com a situação e graças a Deus eu estou fazendo com a situação hoje. Nós somos igual uma família, sempre tem umas brigas para afetar o clube, mas sempre damos a volta por cima, graças a Deus. Sempre todo mundo é um dedo, eu sou o Marquinhos, incentivando nós, aí eu sou o Alisson, eu sou o professor do Du, trabalha forte com a gente para nós ficamos bem entrosados, se Deus quiser ser campeão de análise. Eu pedi a música de área de conhecedor para minha mãe, porque ela veio botão forte aí para me treinar todo dia aqui. Minha tia, tudo bem que vem, meu pai, me ajuda muito aí para que eu chegue lá e seja profissional. Dependendo do time que nós pegávamos, a abertura de si, dependendo da cerada, da alvear, da estação, tudo próximo deles, de clássico em clássico, a ser decidido detalhe, porque se eu puder aproveitar um detalhe melhor, a ser vencedor dedicado. Música 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 Música